Se o seu propósito de vida dentro da numerologia é o número 7, ou seja, quando você soma a data do seu nascimento, dia, mês e ano, e você chega no resultado final, número 7, esse é o número do seu propósito de vida. Você tem como esse propósito desenvolver a sua intuição, a sua comunicação e também os seus saberes, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você absorve de conhecimento. Você tem também, de alguma forma, essa missão de estar levando conhecimento e autoconhecimento para as outras pessoas. A energia do número 7, ela tem uma coisa muito forte com a questão da intuição e da conexão consigo mesmo. Então, se você tem esse propósito de vida e você sente que você é uma pessoa que não consegue se conectar, que não consegue ouvir sua intuição, que está sempre buscando as respostas fora, ao invés de primeiro olhar para você, olhar para dentro, é justamente... E aí...